No último sábado, 11 de maio, foi comemorado o Dia Estadual do Agente de Trânsito. A data coincide com o mês do Maio Amarelo, que tem como objetivo levar à população mensagens educativas sobre a segurança no trânsito. Este ano, a campanha tem como tema A Paz no Trânsito Começa por Você. E nós vamos saber mais sobre as ações do Maio Amarelo com o Agente de Trânsito da Coordenadoria de Educação da SMTT, Reinato Ferreira dos Santos. Muito boa noite, Reinato. Prazer. Olá, boa noite. Muito bom poder falar um pouquinho do nosso trabalho na TV Alesi e estar com vocês aí, Asival. Reinato, qual a importância da campanha Maio Amarelo? Então, Asival, essa campanha surgiu ali, mais ou menos em 2009, uma problemática muito grande a nível mundial, que é o número muito alto de sinistros, acidentes de trânsito. E aí, com o objetivo de reduzir mortes e lesões, que foi a meta traçada para todos os órgãos de trânsito. Então, se instituiu essa campanha, que foi realmente, deu início ali em 2014. E de lá pra cá, nós já estamos aí na, acredito, na 11ª edição da campanha do Maio Amarelo. Mas o objetivo é esse, é reduzir mortes e lesões no trânsito. Então, quais são as ações que a SMTT Aracaju está realizando este mês? A SMTT de Aracaju, desde o dia 2 de maio ali, deu início às atividades. E a gente trabalha em várias frentes, a gente trabalha em conjunto com outros órgãos também, como o BPTRAN, BPRV, PRF. E as nossas ações, elas são voltadas tanto em ações de rua, como blitz, como ações educativas em faixas de pedestre, ações educativas em semáforos, em cruzamentos. E a gente também faz um trabalho em escolas, palestras educativas. Então, a SMTT de Aracaju, ela tem tido, assim, um leque muito grande de ações educativas, principalmente voltado a essa questão de palestras, onde a gente vai em órgãos públicos, a gente vai em empresas públicas e fala a importância de uma condução segura, de uma condução, principalmente, tendo a noção do que é percepção de risco. A gente toca muito nesse assunto, percepção de risco. O condutor precisa entender que a ação dele não só pode causar um sinistro de trânsito, mas a importância de, independente de uma ação dele, se outra pessoa age de forma errada, ele tem que estar pronto para agir de forma preventiva, de forma defensiva. Então, é enxergar a situação antes que ela aconteça. É o que a gente chama de percepção de risco. O tema Paz no Trânsito Começa por Você nos convida a promover mudanças em nossa maneira de perceber o trânsito. Perfeitamente. A frase enfatiza um comportamento no condutor que pode mudar e muito o cenário que a gente vê atualmente. De maneira geral, nós agimos de forma egoísta. Nós observamos sempre aquilo que é próprio nosso. Isso é algo que está na natureza do ser humano. Mas o convite dessa frase, Paz no Trânsito Começa por Você, é para que a gente seja agente da segurança viária. Então, precisamos, de fato, rever os nossos conceitos de como nós conduzimos na direção. No último dia 11, foi o dia estadual do agente de trânsito. Qual a importância desse profissional para a garantia de um trânsito seguro? Pronto. O trânsito, na verdade, a presença do agente de trânsito, ele reforça três pilares importantíssimos, né? Que é a parte de engenharia. Sem a parte da engenharia, sinalização é inviável você andar na cidade, ainda mais uma cidade grande. A gente também fala sobre a parte de educação para o trânsito, que é uma forma de mitigar os problemas sem que haja uma necessidade de fiscalização. E a parte final, que é a fiscalização. Então, o agente de trânsito, ela atua nessas várias frentes que o CTB vessa, que o Código de Trânsito Brasileiro fala. Então, a importância do agente de trânsito para a sociedade, assim, é de uma importância inevitável, né? Não tem como você não ter a presença do agente de trânsito ali, para que ele faça essa parte de operação, de organização, de educação e de fiscalização, né? Para que haja o bom funcionamento, né? Ele é uma ferramenta importante. Reynato Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Alesi e que você tenha uma noite feliz. Muito obrigado aí a oportunidade da Alesi para a gente e também a gente agradece aí por esse grande projeto aí que enalteceu os agentes de trânsito.